Mamãe, 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 foi minha mamãe querida, mamãe que me deu a minha vida. Eu estava pensando aqui, tchutchucos, ei tchutchucas, é claro, amanhã é o dia das mamães, e a gente sempre pensa assim, como fazer uma homenagem, como fazer um vídeo bonito, porque essa é uma das datas, que não sei se no meu caso em especial, mas é uma das datas que me emociona demais, o dia das mães, eu separei um vídeo, que eu achei incrível, um vídeo emocionante, eu quero soltar esse vídeo para vocês agora, depois eu volto para a gente conversar, dá uma olhadinha. Tem uma coisa que me aflige, né, do tempo que passa. É muito, é muito sutil que você começa a perceber que você tem que cuidar. É aquela coisa assim, ela esqueceu um fogo ligado, um ferro ligado. Ela depende de mim, antigamente era eu que dependia dela. Não é uma questão de obrigação, a alternativa é simples, gente, é gratidão. É por amor. Tudo que eu fizer para minha mãe, eu acho o mínimo, eu acho pouco. É, nós temos um mundo muito nosso, muito nosso. E é muito bom. Eu sempre aprendi muito com ela, tudo que eu sou hoje em dia, é por causa dela. É, eu acho que não tem outra relação igual, nenhum de nós vai ter uma relação igual a que se tem com a mãe. E aí E aí E aí Ah! Ai, mãe. Que momento lindo que não foi proporcionado pra mim nessa vida. Isso aqui vai passar na televisão. Hoje é ela minha mãe. É ela que cuida de mim. Eu virei o neném agora. Coisa que ela não devia ter falado. Que após taquei o fogo da casa. Tudo isso é maravilhoso. O amor que há entre nós, entre mãe e filho. É maravilhoso isso. Eu não sei vocês, mas eu vejo essa figura da mãe como algo muito sagrado, sabe? Ela que é capaz de gerar ali uma vida dentro do seu ventre. E ser tão dedicada durante anos e anos e anos. Tentando fazer o melhor que ela pode. Em todos os momentos, em todos os aspectos. Pra agradar, pra educar, pra ensinar. Pra mostrar o mundo. Tentando mostrar o caminho mais correto, muitas vezes. Eu só queria deixar aqui uma homenagem a essa mensagem. Se você tem uma mãe... Porque muitas pessoas não tem mais essa figura, né? Se você ainda tem a sua... Às vezes tem pessoas que até estão brigadas com suas mães. Não estão conversando, não estão se falando de filho e mãe. Aproveita essa data. Aproveita esse momento. Dá um telefonema. Manda uma mensagem. Respira fundo. Tenta tirar lá do seu fundo. De onde quer que seja. Um eu te amo. Eu, infelizmente, não vou fazer isso. Mas não é por falta de vontade, não. Infelizmente, a minha mãe não está mais entre a gente. Quando eu tinha 13 anos, ela faleceu. Deixou esse plano e partiu para outro. Então, se a sua estiver viva, vai lá. Dá um abraço. Fala no meu te amo. Ouça o que ela tem para te dizer. Olhe no olho dela. Tenha essa troca de amor entre você e ela. Com certeza. Não precisa nem presente, nem flores. Com certeza. O dia dela vai ser muito mais especial. Porque às vezes a gente é meio orgulhoso, né? A gente fica com orgulho. Não tem coragem de falar. Quão importante aquela pessoa é para a gente. A gente é apegado a coisas tão pequenas. A gente fala que ama um ídolo. Fala que ama um cantor, um artista, uma personalidade. E às vezes não tem a coragem de dizer no olho da nossa mãe, do nosso pai, do nosso ente querido, um filho que eu te amo. Então, se você ainda tiver a sua mãe com você, respire fundo. Vai lá. Faça isso. Você vai mudar muito o seu dia, a sua vida. E com certeza a dela também. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe um curtir aí para dar uma força para o canal. Se inscreva também para se tornar um tchutchuco. E uma tchutchuca oficial de carteirinha aqui do canal. E muito, muito, muito obrigado. Gratidão mesmo por estar nesse canal. Por estar curtindo esses vídeos. Um forte abraço para você. Um grande beijo. Fique com Deus. Fique em paz. E a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.